Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Seu Inglês Nativo, um canal criado para que você aprenda inglês de uma vez por todas e o melhor, de graça. Nós estamos numa série de 365 vídeos e todos os dias nós postamos uma aula, um conteúdo de muito valor para você. Então, assim, se você ainda não está seguindo a gente, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, dá uma olhada nos outros vídeos. A gente já tem mais de, sei lá, 60 vídeos aí que a gente tem colocado todos os dias para você. Então, fica de olho, fica esperto aí e não perca mais nenhum conteúdo aqui do canal do Seu Inglês Nativo. Beleza? Eu sou o Elton Sal, seu teacher, e hoje nós vamos falar sobre esse assunto aqui, ó. What are you doing? Primeiro eu vou te ensinar como falar o what are you doing, do jeito que o americano fala. E mais, eu vou te ensinar como usar e para que usar essa pergunta, beleza? Todas as nossas aulas aqui, a gente tem um enfoque muito no diálogo. Então, a gente vai sempre perceber que, por causa de uma pergunta, a resposta não vai ser exatamente igual, porque é um diálogo. Então, vamos lá? Vamos para a aula de hoje. What are you doing? A primeira coisa é que a gente não fala what, beleza? What é o que está no pulso da galera. Então, você não fala what, você fala what. What. What are. What are. Lembrando que todas as vezes que a gente fala o R em inglês, a gente não está no Rio de Janeiro. A gente está em Piracicaba, ok? A gente está na cidade do interior de São Paulo, de Minas, de Paraná, que fala R, R, ok? Esse é o som do inglês, beleza? Então, what are. What are you doing? Mas o americano não fala what are you doing. O americano fala what are you doing? What are you doing? What are you doing? É exatamente assim. What are you doing? What are you doing? Quando o americano fala bem rápido em inglês, ele não fala what are you doing, ele simplesmente fala what are you doing? What are you doing? Ok? So, what are you doing? What are you doing now? Todas as vezes que eu pergunto what are you doing, eu quero saber a sua action. Então, essa pergunta tem a ver com action. Eu não vou perguntar isso para saber location, eu não vou perguntar isso para saber time, eu vou perguntar para saber a sua action, ok? E todas as vezes que eu pergunto action, eu vou responder com um verbo. Agora, preste atenção numa coisa. Eu sempre ensino isso aqui para os meus alunos. Ó, are, verb to be, verb to be, ing. Todas as vezes que eu tenho um verbo to be e eu tenho um verbo depois dele, eu tenho que usar o ing, ok? Então, ó, what are you doing? What are you doing? I am. E aqui você vai colocar o verbo principal da sua action com o ing. Então, vamos lá. Eu posso colocar aqui I'm studying now. Eu posso colocar aqui I'm working now. Eu posso colocar aqui I'm playing now. I'm sleeping now. I'm having breakfast now. I'm having lunch now. I am whatever. Todos os verbos que você vai colocar aqui, ele precisa estar com o ing. Por quê? Porque aqui tem o verbo to be e se tem o verbo to be, tem que ter o ing. Tá claro isso? Se é a primeira coisa que você precisa ter em mente, você não pode se esquecer. Você nunca vai poder dizer I am study. I am work. No. I am studying. I am working. Outra coisa, você nunca pode falar I studying. I working. No. I'm working. I'm studying. Ok? Aqui, perguntou com you como é um diálogo, como a gente falou. A resposta tem que ser I, ok? Agora, sim, poderia ser we se aqui, no caso, fosse plural. Teacher, como é que eu vou saber se é singular ou se é plural? Isso o contexto vai te dizer, ok? Porque em inglês você fala you are pra singular e você fala you are pra plural. É assim, não tem jeito, mas o contexto vai deixar claro pra você se é singular ou se é plural. Não tem problema, ok? Só que aqui se eu colocar we não vai ser we am. Aqui vai ser we are. Então, ó, we are studying, we are working, we are playing, we are whatever. Beleza? Outra coisa, um erro muito comum dos alunos é colocar o doing na resposta, porque já que tem o doing na pergunta, ele coloca o doing na resposta. O doing só vai vir pra resposta se o verbo principal da frase for o do. Então, nesse caso, I am doing the homework. Beleza? I'm doing the homework. Mas se aqui é working, eu jamais vou poder botar assim. I'm doing working. No chance. Nunca, 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 nunca entra esse doing aqui. O doing só vai entrar se ele for o verbo principal da frase, ok? Então, aqui como é que fica? I'm working. I'm studying. I'm playing. I'm sleeping. I'm eating. I'm having lunch. I am whatever. Seja qual for o verbo que você colocar, não coloque o doing antes, a não ser que ele seja o verbo principal da frase. Agora, o que significa isso aqui? What are you doing? Quando eu quero saber a sua action. Se você pergunta pra mim agora, what are you doing, teacher? I am teaching you. I am recording a video. I am here working for you. Beleza? É isso aí. Quer saber então sobre uma action? What are you doing? Beleza? Claro que tudo isso aqui vai variar de acordo com what is he, what is she, what are they, what are we, ok? Eu só tô dando o exemplo aqui do you pra você ter em mente. É isso. Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha aí. Se você conhece alguém que precisa desse conteúdo, compartilha com outras pessoas pra que as pessoas saibam de fato o que a gente tem feito aqui no nosso canal. São 365 vídeos, um por dia. Cada um com um conteúdo diferente pra que você aprenda inglês de uma vez por todas, ok? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho pra que você não perca nenhuma das notificações. E não se esquece, aqui no link na descrição do vídeo, nós temos também o link pra você entrar no nosso canal, no nosso grupo de Telegram. Lá a gente tá fazendo coisas muito legais, conteúdos extras. Então, entra lá, participa da nossa comunidade lá no Telegram pra que você não fique de fora também. É isso. See you tomorrow. Bye-bye.